Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Brethead para o canal. E aí pessoal, vídeo de hoje, eu queria mexer aqui um pouco com construção, né? A gente está modificando aqui a nossa estação espacial, só que a gente conseguiu as coisas grandes, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, kit de construção, borracha, resina e titânio. Deixa eu só vir aqui rapidinho. Mas o problema aqui agora é que eu queria pegar e construir os módulos grandes, tá pessoal? O problema é que aqui agora eu não tenho como substituir, né? Eu teria que construir, desmanchar. Vamos ver o que eu vou estar fazendo aqui agora. Deixa eu só vir aqui. Tem vários kits de construção aqui já, beleza? Alguns aqui já para... Eu preciso disso aí, eu preciso de eletrônico também, que eu não sei se eu tenho aqui guardado. Ah, tem aqui alguns. Um, dois, três. Ah, tem mais kits de construção. Ah, beleza. Melhor ainda, né? Deixa eu só dar um confere aqui. Construir. Ah, que eu já consigo fazer isso aqui, que é uma coisa que eu queria fazer. Esses tubos aqui, eu consigo estar fazendo. Deixa eu só sair ali fora. Já pedindo, pessoal, dê seu like, dê seu comentário, se inscreva no canal. Se não for inscrito, né? Aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal. Aqui. Construir. Criar. Tá do meio ali, né? Eu quero que pegue. Centralizado. Tá pegando só nos outros, por quê? Quero que pegue aqui. Por que não pegue aqui? Ah, porque ali eu tenho um negócio bem ali, né? Agora que eu me lembrei disso. Agora que eu me lembrei disso. Então, vamos botar para baixo para ver? Consigo botar para baixo, será? Consigo, né? Confirmar. Beleza. Aí o tubo, certo? E agora deixa eu só... Descarta. Construir. Eu queria reconstruir, né? Nossa. Esse aqui é o grande que eu preciso criar. Beleza. Ele é centralizado aqui assim, né? Vai não. Pega? Eu queria construir aqui outro, né? Mas esses negócios aqui, desses aqui de construção, que eu não consegui uma vez estar colocando. Mas o certo era a gente conseguir colocar aqui assim, ó. E construir, certo? Só se eu tenho que botar mais um. Vou tentar ver aqui se eu botar mais um. Tubo desse aqui para ver. Pega ou não pega? Não, não pega, né? Não pega outro. Aqui a gente está girando, beleza? Não tem o que. Mas eu não consigo emendar aqui. Agora eu consegui. Beleza. Confirmar. Tranquilo. Tá. Eu tenho que conseguir botar... Isso aqui, né? Eu quero. Deixa eu descer aqui rapidinho. Estou ficando sem oxigênio daqui a pouco. Acho que aí pegou, né? Tomara que tenha emendado ali. Tomara que tenha emendado certinho no meio. Ah, emendou certinho. Vamos entrar ali que o oxigênio está acabando. Fazendo um upgrade aqui na nossa base. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aviso, oxigênio não é limitado. O oxigênio está descendo ainda. Por quê? Estamos sem oxigênio aqui. Menos três em oxigênio. Ah, por causa da estação. Acho que ficou grande demais, né? Tá tranquilo. A gente já tem que ver aqui agora, então. Construir. Beleza. Isso aqui. Comunicações melhoradas. Energia, oxigênio. Tá. Eu tenho as coisas ali para estar fazendo, né? Suporte de traje espacial. Mesa de pesquisa. Mesa de pesquisa. Gerador de energia. Câmera de vácuo. Gerador de oxigênio. Tá, mas esse aqui que é interessante, né? Da energia e tal. E durabilidade. G menos um, tá? Opa. Usado, né, filho? Descer lá embaixo. Tranquilo. Vamos nessa aqui agora. Construir. Eu consigo estar fazendo esse aqui. Vamos confirmar aqui no cantinho aqui, ó. Beleza. Se já a gente tá recuperando, tá. Deixa eu só sair aqui. Aqui eu tô me perdendo aqui nos comandos. Usar a escada. Subir, né? Só que aí a durabilidade aqui do negócio ali, ó. 59. Eu vou começar a proteger embaixo ali, né? O negócio ali que eu quero. Eu preciso disso aqui que eu quero fazer. A gente precisa de conduza. Conduza e eletrônico. Dá mais energia e durabilidade, né? Conduza. O que que é a conduza? Sem energia, estamos? A gente tá sem energia. Caraca, tem que construir mais. O negócio tem energia. Eu não sei se eu construo mais negócio de energia ou aquele lá, né? Que eu acabei de fazer, eu acho. Talvez que dá oxigênio também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Construir. Esse aqui ele dá 20 e 20, né? A cama. Cadê o gerador? Dá 50, né? Mas aí perde ali e tal. E aqui dá 50. Mas esse aqui, né? Dá menos ali a durabilidade, ó. Eu preciso de alumínio e titânio. O problema meu é alumínio ali. Agora que eu acho que eu não tenho, né? Vamos só dar esse... Confere, mas eu tenho quase certeza que eu não tenho alumínio. Titânio a gente tem. O meu problema no momento é alumínio que está me faltando. E aí eu vou entrar. O eletrônico tem ali. Beleza. Eu acho que é o alumínio que me falta mesmo, tá? Vou atrás ali de alumínio, pessoal, eu acho. Pra gente não ficar com o vídeo muito longo. Já volto aí com o vídeo pra vocês. E aí, pessoal. Voltando aqui. Consegui um pouco de alumínio ali agora. A ideia aqui, né, pessoal? Eu construí aquele ali. Aí depois a gente construiu... Negócio ali de transporte grande. O habitacional grande e tal. E esse aqui a gente está desmanchando, tá? Essa é a ideia. Não tem pra que ter esse aqui, eu acho. Pequeno, né? Mas aí eu tenho que construir aquele lá e tal. Pra gente estar passando as coisas. Pra depois a gente poder tirar, né? Por enquanto a gente tem que... Não vou pegar aquilo lá, não. Não, que eu estou procurando aqui. É o titânio, né? Eu quero só conseguir fazer um negócio de comunicação aqui. Hoje, pelo menos. Certo? Descer aqui. É só apertar ali, né? Que a gente consegue usar. Quero fazer outro negócio desse aqui, né? Construir. Criar. Confirmar. Beleza. Construímos. Dois. Desse aí. Agora vamos dar uma conferida ali na... Na energia aqui agora. Acho que tem, né? Agora temos energia. Agora eu consigo... Usar. A conduza lá. O que que é? Indutor. É conduza o nome do troço? Deixa eu dar uma conferida aqui, né? Que é isso aqui que eu quero fazer. Tá. É conduza e eletrônicos. Eletrônicos que eu não tenho mais. Sério. Vou ter que ir atrás de... De mais coisa ali agora. A conduza... A conduza... O que que é a conduza? Perdido, né? Entrou. Não. Aqui não. A conduza é um recurso, né? Compensador. Eu acho que é um recurso. Eu tô procurando aqui. Negócio à toa. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é célula de descarga, né? Só que o problema é que eu acho que eu usei as conduza que eu tinha. Deixa eu só dar esse conferido. E aí eu vou ter que ir atrás buscar mais. Ó, eletrônico temos um aqui. Indutor. Nada. Sério que eu não vou ter nenhuma das conduza aqui? Aqui, ó. Acho que é isso aqui, não é? Ah, isso aí mesmo. Tinha duas ali, pelo menos. Só eletrônico não temos mais. Só tem um mesmo. Construir. Eu consigo fazer só um negócio desse aqui? Por causa dos eletrônicos. Tá, mas vamos sair ali fora? Só que esses painéis eu vou estar construindo. Aqui, nesse aqui fora, né? E meio, mais ou menos, onde é que a gente colocou o negócio. Porque aí eu não vou conseguir botar a janela mesmo. A gente bota aqui. Construir. Isso é do lado de fora, né? Que a gente tem que estar criando. Ó, beleza. Proteção aí, né? Show de bola. Vamos entrar ali agora, ali dentro? É, eu tenho que conseguir mais eletrônico e tenho que conseguir mais conduza. Essa é a ideia. Aumentar ali, né? E dar energia também, aquilo ali, ó. Beleza. Só que eu teria que ir atrás lá de conduza e eletrônicos, né, pessoal? Normalmente, outro cortezinho. Conduza, né? Pra quem sabe, a gente pega pra lá, né? Deixa eu só usar aqui, aqui. Conduza ali, onde tem as tintas. Nem sei se tem muito dessa conduza lá agora, mas... Se tem algum outro lugar pra gente estar pegando. Mas é pra cá, né, pessoal? Aqui é onde a gente pega a tinta, a gente consegue essa conduza. Aí também, né? Se é só aqui... Beleza. Mas aí eu não sei se tem outro lugar pra gente estar pegando isso aqui. Mas aí eu preciso disso aqui pra gente pegar e aumentar a durabilidade ali da nossa... Nossa estação espacial, né? Que eu quero construir ali, aumentar o tamanho dela. Pra gente poder construir as outras coisas. Aí eu tenho que fazer aqueles negócios lá pra aumentar lá, tirar o risco de fissura, né? Está tendo. Mas vamos lá, pessoal. Consegui aqui eletrônico, conduza e tal. E aí já volto novamente aí com o vídeo pra vocês. E aí, pessoal. Já consegui ali mais uns eletrônicos. Peguei ali umas... Conduza também, né? Trouxe algumas de lá. Chegando aqui agora. Tive que fazer furadeira nova. Deu... Deu trabalho, né? A gente está fazendo ali agora. Mas o que eu queria estar fazendo? Eu queria fazer mais, né? Deixa eu só dar esse confere aqui. Isso aqui que eu queria fazer ali. Eu trouxe 15 conduza. Tá, mas eu vou fazer só mais um ali agora ali fora. Pra ver ali como é que vai ficar. E eu fazer... Tentar fazer um negócio de comunicação, né? Se der mais, a gente faz mais. Vou botar do outro lado ali, ó. Pra ficar... E levando padrão aqui, ó. A construção, né? E agora eu vou tentar fazer uma estação espacial decente. Devagarinho a gente vai... Agora que a gente consegue fazer isso aí, né? E aumentar aqui a nossa estação sem problemas. Vamos lá. Só dar uma olhada aqui. Chance de fissura, 68% ainda. A gente vai aumentando devagarinho, né? Tá, tranquilo. Deixa eu ver aqui agora. Construir. Negócio de comunicação. Onde é que é? Gerador de oxigênio. Então, se der um cinema. Se estiver cansado, querendo relaxar assim no filme. Pai lá. O mais ponto é ficar perto da torre antes de ser oide. A bebê ali falando, né? Que negócio de traje. Ah, comunicações melhoradas, ó. Olha isso aí. Eu já coloquei, né? Pai, deixa eu só sair aqui rapidinho. Mas a gente não tem nada a ver ali com o que eu... Com o que eu quero, né? Tá, não. É isso que é o que eu quero. Gerador. Mesmo a gente pesquisa interfone. É o que eu quero, ó. Eu preciso de gerador e quenotron. Plástico e tal. Aquilo ali é o que eu preciso. É o que eu quero estar fazendo agora no momento. Sobe aqui. Gerador e quenotron. Bom, o que é o gerador? Deixa eu só achar aqui. Compensador. Gerador. Preciso de metal. E o quenotron, o que é? Ali é o gerador, tá? Ah, quenotron é esse aqui. Deixa eu só ver. Gerador eu tenho certeza que eu não tenho. Metal eu tenho por aqui, né? Só esse quenotron ali que eu não. Não tenho certeza se eu tenho aqui ou não. Cadê os metal que eu tenho? Só tem aquele lá que eu vi. Não, eu tenho mais. Ó, o indutor, né? Eu tenho. Ó, o metal tem um aqui. Eu acho que eu não tenho. A metal tem aqui, ó. Beleza. É, não tem aquilo lá, não. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já consigo fazer o gerador já. Ou faltou coisa? Não, tem aqui, ó. Gerador, né? Criei ele. Criado. E o quenotron que eu preciso. Faltou vidro e fio. Eu tenho vidro aqui? Eu vou ter que buscar. Tem, ó. Vou ver. Preciso de fio, né? Fio temos também. Pegar aqui. Ó, já vou pegar isso aqui, ó. Que esse é o meu objetivo, né? A gente usar aquilo ali. Quenotron. Tá, isso aqui. Beleza. É isso aí, né? Temos tudo já na mão. Deixa eu dar um conferir antes de eu descer ali. Ah, plástico. Viu como foi? Vamos dar um conferir antes de eu descer. Plástico eu tenho aqui também. É dois. Acabei de olhar o troço, né? Mas é isso aí mesmo. Menos seis energia e durabilidade. Tá, tranquilo. Onde é que... A bebê falou alguma coisa. É ali, ó. Aquele chapéuzinho ali. Um ponto novo ali, ó. Pra gente estar indo ali. Descer aqui. E aí eu quero ver esse... Interfólio. Construir lá no canto. Construir aqui. Provavelmente eu vou fazer janela aqui, janela ali, ó. Vou colocar umas janelas, né? Então vamos fazer bem pro canto esse... Esse interfólio aqui agora. Criar. Criar. Beleza, né? Confirmar. Tá aí o interfólio. Decodificador. Marcador do traje espacial. Nova marca adicionada. Tem mais um, né? Você já sabe essas coordenadas, tá? Beleza. Tem a marca adicionada nova. Aquela lá, ó. Um negócio de traje espacial. A outra a gente já... Já sabia, né? A quantidade de coisa aqui no meu... Meu inventário. Deixa eu só subir aqui rapidinho. Beleza. Sobe aqui. Risco de fissura 66. Construir. Deixa eu ver o que eu consigo fazer desse aqui mais. Eu consigo fazer só mais um. Porque eu só tenho um eletrônico, né? Quando eu coloco um ali, o que que aumenta? Deixa eu vir aqui e colocar esse um ali, pelo menos. Tem que conseguir mais eletrônicos depois, tá, pessoal? E a gente pega... Construir. Aos poucos a gente vai fazendo, né? Confirmar. Beleza. Olha aí. Mais um, né? Isso aí dá energia pra nós. Quando eu coloco ali, sobe pro quê? Sobe 5%. Voltamos pra 71. Show de bola. Energia, oxigênio. Estamos de boa. E assim, aos poucos, a gente vai construindo. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooooooou!